Os anos 90 é o culminar de um processo longo que a música portuguesa vinha a viver desde a década de 60. Nos anos 60 o rock marcou finalmente presença em Portugal, mas ainda de uma forma muito imberbe, e depois na década seguinte, a década dominada pela música de intervenção, mas com o rock ainda a borbulhar abaixo da superfície, sobretudo ali na época do punk, que conduziu diretamente ao boom do rock português nos anos 80. Essa foi a era em que verdadeiramente nasceu a indústria discográfica em Portugal. E depois nos anos 90 colheram-se os frutos desse trabalho pioneiro realizado ao longo dessas décadas, sobretudo nos anos 80. As grandes vendas, os discos que foram grandes apostas e grandes vitórias no mercado, os concertos que chegaram até à escala dos concertos de estádio, portanto tudo isso acontece como consequência de uma história que vinha a desenrolar-se desde os anos 60. O Rock Rendezvous não sobreviveu à entrada nos anos 90. Foi uma casa marcante na década anterior, todas as bandas tinham que incluir o Rock Rendezvous no seu currículo, mas não sobreviveu à nova década. E era preciso uma casa que viesse a ocupar esse espaço na música portuguesa. Essa casa levou o nome de Johnny Guitar, era mais pequena, mas carregadíssima de carisma. Quem teve a ideia foi precisamente um núcleo de malta ligada aos Rádio Macau, sobretudo ao Alex, e aos Chutes e Pontapés, o Zé Pedro. Era onde as bandas se encontravam, onde se faziam bandas, onde se combinavam telediscos, onde se combinavam entrevistas, onde se combinavam concertos, ensaios, tudo. A pessoa ia lá tocar e estava o Zé Pedro, estava o Calu, estava o Alex, estava a Xana, estava o Flac, estava os Censurados, estava os Moro República Maçónica, quer dizer, nós íamos tocar para as bandas. Johnny Guitar era tão importante para mim que eu comprei uma casa entre o bairro Alto e o Johnny Guitar. Eu lembro-me de chegar de um programa de televisão no Porto, ou não sei onde, de um concerto, antes de ir a casa eu ia ao Johnny, com a mala, com a guitarra. Todos os músicos que se referem ao Johnny Guitar referem-me quase como um clube privado, onde todos se encontravam, todos se cruzavam e onde grandes amizades nasceram. Eu acho que é isso que explica um bocadinho aquilo que era o Palmas Gang, que era um verdadeiro gang de amigos que tinham um local onde gostava de se encontrar e onde acabou até por gravar um disco ao vivo. A ideia do disco, portanto, com o Zé Pedro e com o Calu dos Chutes e o Alex e o Flac dos Macau, a ideia de ir buscar temas meus e letificá-los, eles proponerem-me isso ao balcão do Johnny, e eu dizia, pá, muito bom, vamos a isso. Enseiámos muito poucas vezes. Passávamos mais tempo na conversa do que provavelmente a tocar. Eu estava em casa porque conhecia os temas que eram meus e eles também já os conheciam, mas a gente aquilo colou. Houve uma complexidade muito grande, só que dentro de nós. Deixa-me rir Essa história não atua Falas da festa do sol e do prazer Mas nunca aceitaste o convite Tens medo de te dar Que não é aquela que queres ver Infelizmente tudo acabou Por causa da vizinha de cima Que era a Dona Amélia Que nos tratava como se fôssemos filhos dela Mas era mais forte do que ela Aquilo barulho era realmente Ela não sei como é que ela aguentou Porque ouvia-se quase tanto dentro de casa dela Como se ouvia dentro do Johnny Guitar E nós lá íamos às vezes Tentar convencê-la a retirar as queixas E os abaixo-assinados E ela ficava cheia de pena Eu tenho muita pena vossa e vou Pronto, desta vez passa E depois eu lembro nós dizíamos Mas não ouve assim tanto E eu não só ouço Como vejo Olhem os copos As chávenas a bater umas nas outras As vibrações Faziam que as chávenas que estavam nos armários Batessem e faziam ali um Era realmente terrível Quem olha hoje para a história Dos chutes e pontapeste Tem dificuldades em acreditar Que eles também tiveram um mau período Maus momentos E curiosamente esses momentos Aconteceram na época Na era de maior expansão Da música portuguesa Os anos 90 Mas de facto nesse período Os chutes chegaram a estar Mesmo à beira do fim Nós estávamos com A dar entre 100 130 espetáculos por ano Portanto que é muito espetáculo Não tínhamos tempo sequer De controlar Coisa absolutamente nenhuma E quando nos sentámos Um bocadinho a pensar O que é que estava a passar A nossa volta Fomos descobrindo Alguns buracos E acabámos por correr Com o MENAS E descobrir as falculturas todas O FISCO caiu-nos em cima Tivemos de pagar Tivemos de pagar também Na altura se não me engano Seis mil contos Do FISCO Ficámos com uma série De dívidas que estavam ali Penduradas Tenho a impressão Ou isso pode ser também Um dos fatores Para os chutes e pontapés Não terem acabado na altura Foram as dívidas que tinham Portanto A coisa teve que ser paga Tivemos de continuar A tocar mais um bocadinho Para pagar as dívidas E a seguir separámos Ninguém disse Que o chutes e pontapés Tinha acabado Mas não houve mais contacto nenhum Não consigo precisar Se aquilo demorou seis meses Oito meses Ou qualquer coisa do género E até que a certa altura Columbo de fenema do Caluta Nunca mais se ensaia Retomámos a atividade Antes de irmos para o Brasil E gravar os gritos mútuos Tínhamos assinado um contrato de cruz E que esse contrato Entalou-nos bastante Dentro da editora Exigia a concessão de dois álbuns E depois ainda mais um período de tempo Que ficaríamos agarrados à editora Sem podermos gravar em lado nenhum E acabámos de gravar o 19 de vez E parte do Direito ao Deserto Com isso nós pensávamos Chegámos à editora Olha pronto Estão aqui os dois álbuns Podemos ir embora A editora não deixou sair Obrigou-se para a sessão dos dois álbuns E depois tivemos três anos Acho que é isso Não estou muito enganado nas datas Três anos sem podermos gravar em lado nenhum E o que é perfeito de ti E o que é perfeito de mim E o que é perfeito de ti Já me lembrei Já me lembrei Já me esqueci Quando nós voltámos ao ativo As coisas já estavam no outro patamar E quase que tivemos que recomeçar a carreira Não do zero Porque a formação e o background dos chutes Já nos davam aço para andar mais para a frente do que o zero Mas começámos outra vez a ter que ir tocar para os clubes A ter que ir tocar outra vez para as discotecas Ou seja, começámos a conquistar Quais o público de raiz Salve raras exceções De alguns fiéis Que se mantiveram connosco Mas lembro-me Da primeira reentrida que fizemos Nós tocámos para 50 pessoas Num espaço que caberiam No mínimo 500 pessoas O que torna a casa um bocadinho vazia Mas deu-nos força muito grande Para continuar em frente Para se contar uma história do punk em Portugal Obviamente tem que se começar pelo primeiro capítulo E no primeiro capítulo temos que encontrar logo uma menção Aos chutes e pontapés Mas depois há uma segunda parte dessa história De filhos, de herdeiros diretos Do que a banda de Zé Pedro E Tim fez E nesses herdeiros temos que encontrar Sem dúvida os pesticida O Zé Lionel Que era o primeiro vocalista do chute Acabou por ser um pouco responsável Também pela existência dos pesticida Porque eu respondi a um anúncio Do Blitz E o João também E nós encontramos Um anúncio do Zé Lionel Nós encontramos Numa proposta de banda Que o Zé Lionel tinha E fizemos 3 ou 4 ensaios com o Zé E nós entendemos Eu e o João entendemos logo E achávamos que não era por ali Por onde o Zé queria ir Não era aquilo que queríamos fazer E rapidamente passámos a ensaiar os dois Nós a primeira vez que concorremos a um Augusto E foi poucos meses antes do Rendezvous Participámos numa espécie de concurso Em Odivelas Salvo erro Nós tocámos O Veneno Que foi a primeira música que fizemos E até tocámos a música bem Que a direitinha Do princípio ao fim Sem problemas E ficámos em último Das 16 bandas que concorreram Fomos a 16ª Fui ver um concerto dos pesticida Quando eu ainda tocava nos Morituri Eu senti-me muito identificado com eles E uma semana depois entrei para a banda Sem os conhecer quase Um dos méritos do primeiro álbum dos pesticida O Veneno Era que continhasse uma série de retratos Uma espécie de polaroides Da realidade rock portuguesa dessa altura E sem dúvida que uma delas Era aquela que era dedicada ao bar Gingão Gingão, gingão Essa puta de confusão Não venhas a cantar Essa letra foi feita numa noite Que eu estava em frente ao escritor Que era o João Sampaio Fomos uma noite normal Para beber copos E o Sampaio estava à minha frente Na mesa no Gingão Aquilo estava cheio de gente E ele começou a escrever uma letra E eu falei O que é que estás a fazer? Estou a fazer uma letra Não sei o que E saiu a letra do Gingão Gingão, gingão És a da confusão Mas assim não portem-se bem Este disco portem-se bem Ele é todo mais mainstream pelo som Não tanto pelos conteúdos Porque qualquer uma das canções Acaba por refletir várias questões sociais E várias coisas que se passavam na altura O estar na tua mão, por exemplo Com o trabalho e com o desemprego E com o estar na tua mão Fazer alguma coisa O sol da Caparica Que eram as nossas fugas para a praia Basicamente quando íamos para a estrada Íamos em festa Desde que saímos até que chegávamos Fizemos algumas asneiras valentes Enquanto andámos na estrada A primeira vez que fomos tocar ao Funchal A capa do disco do Portem-se Bem Era uma imagem com cor de freiras E uma das freiras tinha um balãozinho Que dizia Portem-se Bem E esse foi o cartaz da tour Quando chegámos à Madeira Percebemos que os cartazes Tinham sido arrancados Que outros tinham sido pintados O Zé Carvalho Que era o baterista dos UHF Era ele que estava a fazer a promoção Do espetáculo Foi-nos buscar o aeroporto E disse-nos logo Isto está aqui um pandemónio À volta da vossa vinda Por causa dos cartazes E das freiras E as freiras a dizerem Portem-se Bem Isto é tudo muito religioso E está um pandemónio à volta disto E eu acho que aquilo criou Uma apetência e uma curiosidade Que nós tivemos o concerto A Abarrotar Que foi mesmo um concerto bastante forte Nós éramos chavais Novos Fim de concerto Adrenalina Beber uns copos Fumar umas Vamos para o hotel No hotel não há nada para fazer Ainda passamos pelas distecas As distecas festas Voltamos para o hotel Não há nada para fazer Somos criativos Começamos a fazer Merda Pode-se dizer A cena melhor que eu me lembro No hotel foi Nós estarmos no O hotel tinha uma piscina No último andar Como há muitos hotéis na Madeira Que tem E nós depois do concerto Depois de termos ido Beber um copo Etc Estávamos na Já Madrugada dentro Na piscina Estava muito calor E alguns estavam a tomar banho E o E lembro-me que o nosso manager Estava sentadinho numa cadeira Muito relaxadamente A ver o seu whisky E não queria ir ao banho E E de repente Fez-se ali um complô E Mesmo todo vestido Acabou por ir A caminho da piscina Mas a melhor parte É quando ele diz Quando ia a caminho da piscina É pá Eu não Eu não Que eu tenho o cheque Dentro do bolso Mas foi na mesma Foi o cheque e tudo A desordem no hotel Foi de tal maneira Que na manhã seguinte Saímos E os músicos que vinham Para tocar nessa noite Iam fazer o check-in E o gerente do hotel Não permitiu mais músicos lá Foram os heróis de Mar Os escolhidos Para terem de procurar outro hotel Foi pena A história dos pesticida É uma história de sucesso Obviamente Mas nem sempre o sucesso E o rock and roll Andam bem de mãos dadas Provoca sempre atritos Esta ideia do sucesso E foi isso que aconteceu A seguir ao álbum Portem-se bem Se tivéssemos alguém Que gerisse A carreira de pesticida Poderíamos ter tido Uma continuidade de sucesso No entanto Não tivemos Ninguém por trás A gerir a carreira Nós também Não tivemos maturidade Para gerir essa carreira E a banda começou A entrar em decadência Nós éramos cinco pessoas E uns tinham umas ideias Outros tinham outras Mesmo por eu ter Os pés assentes na terra E não querer E pensar Que aquilo ainda não era Assim nada Muito Sólido Ainda era uma banda Muito Muito frágil E que tínhamos Continuar a lutar Era só o segundo disco E não sei o que E havia outras pessoas Que não pensavam assim Isso levou A uns elementos A afastarem-se dos outros Dentro da banda Da minha parte Comecei a perder interesse Por estar na banda Até que houve um dia Que eu cheguei À sala de ensaios Dos Peste E houve Um dos elementos Que disse para mim Nós estamos aqui A gravar A ensaiar O Reggae Sida E o Homem de Sorte Que ia ser O Maxi Single A seguir E foi o Maxi Single A seguir Ao Portem-se Bem Mas Não queremos ir contigo Para estúdio Porque eles diziam Que eu não estava A dar o rendimento Suficiente Mesmo por estar Desmotivado Com a banda E eu Ok Está feito Não vou com vocês Para estúdio Ok Tchau aí No dia seguinte Fui lá buscar a guitarra E o amplificador Saí da banda Não quis saber De mais nada E três ou quatro dias Depois Estava-nos censurados Foi uma boa troca O João Pedro Também abandonou a banda Depois começaram A entrar novos elementos Entrou o Nuno Rafael Que veio dar uma olfada De dar fresco Houve continuidade Portanto ainda fizemos O Pesticide que é Em 90 Mas lá está Já se notava Que o material Não ia maturado Algum do material Foi acabado em estúdio À pressa Pois é a história De uma banda A desfazer-se Até ao fim Ainda fizemos mais um disco Em 92 Mas não Mas Eu gosto do disco Mas não É a fase descendente Da banda Sem dúvida Com a decadência Dos 10 Pissiga Tem a ver com um período Em que nós deixamos Praticamente de ter concertos E estamos a falar De 1992 Ou temos muito poucos E lembro-me De tocarmos Em alguns sítios Tocámos uma discoteca Em Ovar Por exemplo Contavam-se pelos dedos Da mão As pessoas que estavam Na assistência 10 Pissiga Que começam por ser Uma banda De covers A tocar em bares Acaba por ter Um sucesso também Acima das expectativas Somos reis do Atlântico Somos filhos do mar E aqui no canto da Europa A lei é radical Agora toda a gente surfa Surf em Portugal Mais tarde Quando já estamos na BMG Onde fizemos o Eles andou aí Em 92 Nos foi proposto Porque tínhamos Mais um ano de contrato Fazer Um quinto álbum De pesticida Com um budget assim Ou fazer Um álbum De 10 Pissiga Com um budget assim E na altura Foi esta proposta Que acabou por vingar Esta segunda Com uma garrafa De casal gacia Para beber Mais a Maria Preparamos uma festa Hoje é noite De folia Já temos palmos Pequim de arradas Temos vinho E sarunhadas E a tantra Com o seu acordeão Dá-los em contos Tua de frão Venha daí Rapaziada Começa a festa Não tarda nada E esta noite É sempre a rir Porque para o ano Ainda está pra ver 10 Pissiga Deu um grande sucesso Mas eu achei aquilo Uma grande apiruzada Eu fiz o primeiro álbum Mas achei aquilo Uma grande apiruzada Eu recordo-me de ver Concertos nos anos 80 Do Escudo Judas E nomeadamente A figura do Ribas Eu recordo-me feitamente Distinguia-se totalmente Havia qualquer coisa De muito carismático No Ribas Começou-se a falar Que os Escudo Judas Iam acabar E que o Ribas Andava à procura De pessoal Para fazer um projeto novo Então Tipo o Ribas Vem-te comigo Perguntaram-me Se eu queria fazer Uma banda com ele E eu fiquei assim Tipo É pá, assim E a primeira coisa Que ele me dizia É pá, então ok Vamos marcar um ensaio Pá, se eu te queria Perguntar uma coisa Sabes, tocar dois tempos E eu assim Tocar dois tempos O que é que é Tocar dois tempos E ele é Tumtado, tumtado E eu assim Pá, não sei Vamos experimentar Foi muito giro o começo O princípio de tudo Estamos no rock Ainda vou a tocar E de repente Há uma pessoa Que aparece Que nós até conhecíamos De ser o vocalista Dos Pop de Lardo Que era o João Peste E que tinha na altura Uma editora Que era uma romanta Veio falar comigo no bar Olha, estás interessado Estou interessado Em gravar um disco Um maxi single Com quatro músicas Sim, estamos Claro, não temos Nenhuma proposta De nenhuma editora Nós queremos é gravar Mas só o maxi single Disse eu Sim, só tenho budget Para um maxi Só tenho dinheiro Para pouco tempo de estúdio E ele disse Então quantos dias É que nos dás Damos quatro Douto quatro Douto vos quatro Então eu disse a ele Em quatro dias Nós gravamos o primeiro disco E gravámos Com doze músicas Às férias Seremos Censurados Nesta vida De descer até morrer Parteremos A vontade De conseguirem Sender Seremos Censurados Nesta vida Até morrer Parteremos A vontade De conseguirem Sender Porque não há nada a fazer Iremos dizer Ou iremos perder Seremos mudar O que há de mal É que tenhamos Que socorrer Mas só que entretanto A Amar Romanta Deixou de ter Financiamento Para dar continuidade a isso Então o disco ficou Na prateleira Como se costuma dizer Não é? Pai nove meses Entretanto Fomos convidados Para fazer a turnê Do Gritos Mudos Do Chutes em Pontapés Fizemos 15 a 20 espetáculos Com o Chutes E sabíamos Que havia um interesse Do Chutes Em criar uma editora Não é? E pronto No fundo O disco dos censurados É o modo Para ele Está a tu ser criada Para o outro povo Não tem nem diferença Quero partir Não quero viver à pressa És velhinha a buscar Que eu tenho de viver Por isso temos de mudar Todas as coisas Todas as coisas Foram de ver No repertório Ele vai via a música O Tua Boffi Não é? Ele deve ter acabado O espetáculo Vejo o Rui Lacerda Que era o nosso Road Manager Na altura Com o Ribas E com o GNR E queriam levar o Ribas preso Porque ele tinha ofendido a polícia Por causa do Tua Boffi Houve uma grande evolução Do primeiro disco Para o segundo Portanto O Censurados para a Confusão Umas cenas mais Talvez mais secas No segundo disco Uma ou outra música Umas influências Um bocado mais abrangentes Do que no primeiro disco O primeiro disco Era mais direto Só tivemos aqueles tais Quatro dias para gravar Portanto Teve que ser muito rápido O segundo disco Já tivemos mais algum tempo De estúdio E já nos conhecíamos melhor Há um momento Na história do rock Em que o rock reage Obviamente À música de intervenção Mas há depois Um outro momento Em que alguns Desses rockers Pegam nessas bandeiras Políticas mais fortes E usam a música Como veículo Para a reivindicação De uma série de coisas E sem dúvida Que isso se manifesta muito Nas letras dos censurados Os censurados Tinham letras mais Mais Fortes Tipo Senhores políticos Enquanto meia dúzia Se enchem a valer Há pessoas que têm frio Sem nada para comer Nós falávamos desse tipo de coisa Não se passava certo Nunca chega a falar Tudo aqui é um desgatão E que partam de gachar Enquanto meia dúzia Se enchem a valer Há pessoas que têm frio Sem nada para comer Falam de ilusões Garantem igualdade Ei! Falam de ilusões Garantem igualdade Ei! Nós íamos buscar essas letras E essa maneira de ser Devido ao que nós vivíamos Na nossa vida Nós não víamos um futuro bom Na altura O ordenado mínimo Era 30 contos Em dinheiro português E escudos 30 mil escudos Não vias Epá Nenhuma evolução De poderes vir a ter Uma casa própria Poderes ter um carrinho Nascias pobre Estavas lixado Se não tivesse Ajuda E era um país Que não dá ajuda a ninguém Em relação Se vais para a casa de pia Ou vais não sei o que Estás a ver? Eu vivi um bocado isso Eu não tinha casa Vivi em casas de amigos Vivi Na altura de Censurados Vivi em 15 casas diferentes Porque eu não tinha Não tinha casa Nem Nem carro Nem carta Nem nada Eu só tinha a banda Nem tinha trabalho Nem nada Era só a banda Só a banda À pala disso Passei coisas boas E más também Estás a ver? É demais E isso depois fez Com que eu tomasse Uma decisão Ao fim dos Censurados De Bazar deste país Ir para a Holanda Uns tempos Um concerto em Évora Entramos lá No pavilhão Fizemos ensaio de som E o que é que ia fazer A primeira parte? O Clemente E lá assim O Clemente Foi assim uma coisa Completamente Tudo bem Então aquilo era Tinha as cadeirinhas montadas Para ver o Clemente E depois E depois eu questionar-me E ia perguntar Assim ao pessoal Como é que é isto? Vai ter aí as cadeirinhas Depois é que isto A cadeirinha não vai sobrar A cadeirinha nenhuma Pensei Eu não é Aquele pessoal Então ele disse Não, não As cadeirinhas vão sair E isso foi uma situação curiosa Tocar para Quem ia abrir Para o Censurado Era o Clemente Os sitiados do João Guardela São uma daquelas bandas Que começou a dar os primeiros passos Ainda no Rock Rendezvous E levou algum tempo Até chegar ao primeiro disco O João Mais o O Rezendo O Mário e o Fernando Que era Quem consistia Sitiados na altura Com o Mano Machado A tocar acordeão Concorreram Para o quinto Um concurso de música portuguesa Do Rock Rendezvous E numa noite em que toda A gente pensava Que eles iam ganhar Que os sitiados Iam ganhar E não ganharam Ficaram em segundo lugar O João às vezes Um bocadinho revoltado Com aquilo Não estava à espera Ele próprio diz Que estava à espera De ter ficado em primeiro lugar Mas às vezes São essas ironias da vida Que a gente não explica Que faz com que Sitiados toque imenso Portanto 88, 89 Sitiados sem disco Tocam pelo Portugal inteiro Eu entrei em 1990 Porque o Manoel Machado O acordeonista Na altura Decidiu ir tocar Para o Descentente Eu tocava acordeão Simplesmente E até com algum trauma Chamemos-lhe assim Porque na adolescência Eu deixei tocar acordeão Porque era fleiro E piroso E em 92 Nós entramos Para a BMG Para a editora E aí sim Gravamos o primeiro disco Nós gravamos o disco Um ano antes Estivemos a tocar No arraial Da festa do Avante Negociar algumas coisas Para podermos tocar Aqui a colar Em 92 Quando gravamos o disco A música salta cá para fora Sem controle As pessoas pegaram na música Pura e simplesmente Boa noite Mariela Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Foi a nossa identidade, a vida de marinheiro foi a nossa identidade. E o que é engraçado é que tu começas a ter noção que as pessoas sabem a música e precisam-te a pedir a vida de marinheiro, e a vida de marinheiro ganha uma vida própria. E o curioso é que nós, sitiados, começamos a fazer o seguinte, na primeira música do espetáculo, nós começamos a tocar a vida de marinheiro. É a primeira música do espetáculo, do género. Vocês não conhecem mais nada de sitiados a não ser a vida de marinheiro. Tomem a vida de marinheiro, se quiserem ir embora vão, se quiserem ver o resto do espetáculo fiquem. E pronto, claro que as pessoas ficavam, e se calhar no fim a gente fazia um encore com a vida de marinheiro. E eu lembro que em 92 sitiados faz à volta de 85 espetáculos, 90 espetáculos, num verão que tem 3 meses, sensivelmente, que é uma brutalidade. Ias para sítios que tinhas um palco e tinhas uma árvore no meio, em que tu ias de cá para as pessoas e tinhas uma árvore no meio, em que tinhas de estar sempre a desviar-te, havia estes pormenores que eram deliciosos. Ou tipo um lago, estavas a tocar e tu tinhas um lago de 10, 15 metros à frente, em que as pessoas estavam do outro lado do lago. E havia pessoas que passavam o lago e vinham ter contigo, e estavam dentro de água a assistir a um espetáculo. Ou aquela pessoa que se chegava ao pé de ti, aquela senhora mais forfolhuda, que havia vários episódios desses, que se agarrava a mim, ai menino, eu gosto imenso de si, ai. E agarrava-se a mim e dizia assim, tu e onde é que está o seu acordeão? Como se eu tivesse que cantar sempre com o acordeão. E viessem alguns momentos engraçados. As músicas que mais tocavam, o Junto ao Rio, o Soldado, o Amanhã, o Abril, músicas mais de revolução, chamamos-lhe assim, músicas muito mais que falavam do nosso dia-a-dia, do nosso, de como estava Portugal. Agora, a noite é curiosa essa música, porque sempre foi uma música que o João nunca quis tocá-la. Ao vivo. Nunca teve um bom argumento para não a tocar. É um facto. Não sei explicar. Nunca quis tocar. Não se tocava de todo. É curioso. Mais tarde, eu oiço a noite, em 1992, na festa do Avante, 92, 93, com as resistências a tocarem a noite. Só com as polos resistências, e não por sitiados. Eu nunca cheguei a tocar a noite. Aqui há o ar, ao pé de ti, ao pé do mar, só o sonho fica, sou eu pode ficar. Aqui há o ar, ao pé de ti, ao pé do mar, só o sonho fica, sou eu pode ficar. Se por um lado, na década de 90, a música portuguesa enchia estádios, com o Portugal ao vivo, por exemplo, por outro lado, também borbulhava abaixo da superfície. Havia nitidamente uma cena underground, onde orbitava a Moneyland Records, gente como Austin and the Top Ten, os Lullo Blind, e foi essa cena que conduziu, por exemplo, ao aparecimento também dos Moro República Maçónica. Nós surgimos já num último, se não me engano, no último concurso do Rock Rendezvous, somos aprovados para ir às eliminatórias, mas depois, nesse ano, aquilo tinha umas regras esquisitas, não se podia cantar inglês, não se podia fazer versões, não se podia uma série de coisas. E com essas limitações, principalmente para a malta mais nova, são, tipo, gasolina para uma pessoa ainda fazer pior, tipo, os putos, sabe-se como é que é? Diz-lhe que é para não mexer ali, eles vão logo mexer ali. E, para nós, aquilo era quase um programa de festas, porque nós já tínhamos chegado à conclusão que ganhar não ganhávamos aquilo, provavelmente chegar à final também não chegávamos à final, mas se estivéssemos lá, pelo menos podíamos ser notados. Então, como não era permitido cantar inglês e não era permitido fazer versões e não sei o quê, nós concorremos e chegámos lá e fizemos uma versão do piloto automático do GNR, cantámos umas músicas em inglês, pronto, e fomos logo automaticamente eliminados dali e, de facto, aquilo de alguma maneira resultou, os moros criaram um certo sororú, apareceu logo pessoas no fim da nossa atuação a quererem serem managers da banda e coisas assim. Westpolity! Westpolity! América, Argentina, França, Portugal, as caras são as mesmas, o cenário é igual, toda a gente se borrifa, toda a gente fecha os olhos, é aquela informação que nos espera a televisão. Chegámos à conclusão, se queríamos gravar um disco, o melhor era gravá-lo por nós, financiar-nos e editar o disco por nós. Foi o que nós fizemos. Primeiro gravámos um disco já com uma certa, um lado até conceptual, que é o More, More, More. Depois tivemos que estar ali um ano e tal à espera de arranjar uma solução para editar o disco, conseguimos editar o disco em vinil em 92. Com a abertura crescente de Portugal ao mundo, as pessoas a sintonizarem-se naquilo que passava na MTV e em revoluções como o Grunge, que vinha de Seattle, a inspiração de bandas como o Stonic Youth era mais do que óbvia e era uma inspiração que tocava gente como os More, República Maçónica, ou os Lullo Blind do Totrips. Os Lullo Blind tinham uma particularidade fixe que eu curtia, que era... Muita gente ouvia falar sobre Lullo Blind ou já tinha ouvido de Lullo Blind, mas não sabiam que eram os gás. Por exemplo, uma vez fomos tocar a... São Mora Correia e apareceram lá uns putos que disseram que tinham ido a paredes de couro e chegaram à porta e disseram que eram os Lullo Blind e entraram. Portanto... que eram os Lullo Blind. Nesta época ainda havia editoras que tentavam encontrar outras formas de fazer chegar a música às pessoas. Outros formatos, talvez até os mais baratos. foi o caso da Moneyland Records com o triplo single que editou, com bandas como os Red Beans, os Cinem da Top Ten e claro, os Lullo Blind que curiosamente conseguiram inserir nesse single um verdadeiro hit underground. Rita Otpussi. Nós percebemos que tínhamos um hit quando fomos tocar um lição a Castelo Branco e soubemos que houve um miúdo que foi expulso da sala porque se chamou Rita Otpussi à professora de matemática porque ela se chamava Rita e... portanto, e como ainda a música não estava gravada e só tinha passado no pop-off, na televisão, achámos aquilo assim, poxa, já chegou aqui. O grande conspirador da Moneyland Records e, de certa forma, um dos principais agitadores deste lado mais subterrâneo da música portuguesa nesta altura era, sem dúvida, o João Paulo Feliciano que era também o grande timoneiro, digamos assim, dos Tinan da Top Ten. Os Tinan da Top Ten aparecem, desde logo, nessa altura, em 89, como, provavelmente, a única banda a cantar em inglês. Isso era uma altura em que a música feita em Portugal era quase exclusivamente cantada em português, com algumas incursões exóticas ao francês ou, eventualmente, até ao inglês. Os Tinan apresentavam-se como The Very First All-Portuguese Fake American Rock'n'Roll Band, não é? Logo, este statement era logo toda uma ironia sobre o cantar em inglês sendo português, não é? E nos primeiros concertos dos Tinan da Top Ten toda a comunicação com o público era feita em inglês. Progressivamente isso foi desaparecendo e dando lugar a uma linguagem menos teatralizada. Em 94 se saiu o álbum dos Tinan da Top Ten, Teenage Drool, e o lançamento do disco, em vez de ter um concerto no Johnny Guitar, eu propus-lhes fazermos um Teenage Drool Festival, Teenage Drool, o nome do disco. Curiosamente, nesse primeiro Teenage Drool Festival, os Blind Zero tocaram pela primeira vez em Lisboa, e depois o resto é uma parte da história que se segue. Nem sempre a história do rock acontece nos grandes centros. Cidades como Liverpool, em Inglaterra, nos anos 60, ou depois mais tarde, Seattle, nos Estados Unidos, acabaram também por representar um papel importante no desenvolvimento do rock. E em Portugal aconteceu a mesmíssima coisa com a chamada cena das caudas da rainha. Apesar de ser uma cidade pequena, havia muitas bandas a agitarem a cena local e até a encontrarem alguma projeção nacional, caso dos Red Beans. Os Red Beans eram um bocado uma banda alien, naquela altura, quer dizer, até pela própria natureza da música que nós fazíamos. Lembram-me que nós fizemos várias vezes a primeira parte de Mora República Maçónica, de Lulu Blind, quer dizer, às vezes as pessoas ficavam chocadas porque a nossa música parecia completamente disparatada naquele contexto, porque era uma música muito menos estruturada, muito mais dionisiana, eu diria. Nós metade do concerto era sempre improvisado. Nós tínhamos uma série de músicas que seguravam a coisa, mas depois o resto era tipo duas ensaiadas e uma inventada na altura. E aquilo dava uma coisa que era, de certo modo, única. na altura havia um bar na Foz do Arelho, muito conhecido, que era o Solar da Paz. Um dia toda a gente, ao fim de semana e tal, e no aniversário do Solar da Paz, os donos convidaram, e falaram, é pá, vocês são uma banda nas caldas, era porreiro, virem cá tocar e tal, vêm cá uns, uma banda de jazz, que era o Zolo Jazz, e dá fundo e tal, aí com umas pessoas aí de Lisboa, e vocês faziam a primeira parte, é pá, porreiro e tal. Nós fomos e às tantas, pá, aí ao fim de seis músicas, a dona do bar vem ter comigo e diz assim, pá, eu dou-vos mais cinco contos, vocês calarem já. E essa, assim, desse, como resultado da nossa, e naquela altura um cachê era 15 contos, portanto ela, de repente, resolveu-vos mais cinco contos, vocês calarem já. E nós não nos calámos. Não, não, deixe-te-á os cinco contos. Se na era do punk, bandas como os Shakespeare's e os Clash foram assim o grande farol de inspiração para as bandas portuguesas, já há meio dos anos 90, os Sonic Youths, que deram um histórico concerto até no Campo Pequeno, eram sem dúvida a grande inspiração para muitas das bandas que andavam mais nos subterrâneos da cena musical portuguesa. À altura que eu me senti assim, disse assim, é pá, foi muito fixe, meu. Foi quando fizemos a primeira parte do Sonic Youth no Campo Pequeno, éramos nós, Teeny Top Ten, que era Teeny Top Ten com Red Beans e Rafael Torala. Uma sequência que nós chamámos We Want Electricity e que juntava Non-Eyes Reduction, Red Beans e Teeny Top Ten. Non-Eyes Reduction, eu e o Rafael, Red Beans, o meu irmão, com o mesmo baterista dos Teeny Top Ten, portanto, era tudo uma família. Jorge e o Pedro foram lá entregar uma t-shirt ou a Thurston Moore e ele foi tocar com a t-shirt. E eu senti-me orgulhoso, senti-me mesmo orgulhoso. Acho que foi assim um momento... Aquelas que um gajo diz assim, pá, já, vale a pena andar a fazer isto. Algumas sementes que deram frutos nos anos 90 já vinham da década de 80 e algumas até eram apostas pessoais do Pedro Ares Magalhães no âmbito da Fundação Atlântica. Foi o caso dos chutos que editaram um importante Maxi e dos delfins, que são uma descoberta direta do Pedro Ares que nos anos 90 acabaria por explodir. Lembro perfeitamente. Quando nós mostrámos assim seis, sete canções ao Pedro, mostrámos algumas canções que tinham a ver com uma fase inicial da banda que ainda não se chamava delfins, que era um som até mais... uma coisa mais agressiva. Uma coisa... É muito engraçado porque agora ouve esse tipo de diabo na cruz e era um bocadinho aquilo que nós fazíamos, que era mostrar música popular com rock. Éramos muito influenciados de bandas como os Big Country, os Skids e queríamos fazer aquilo em português. E depois, as últimas duas eram umas canções mais pop que tínhamos feito. Uma canção chamada Letras, que eu tinha escrito, outra chamada Devoção e uma versão do Vento Mudou, do Eduardo Nascimento. E foi essas que eu acho que chamaram a atenção ao Pedro. Eram mais coloridas, mais pop e o Pedro achou, é pá, isso é a vossa cara, vocês são aqui de Cascais, tem aqui o Atlântico, o Azul, esse som é que é o vosso som e é por aí que vocês deviam ir. Aí nós ouvimos o Pedro e começámos a desenvolver então um repertório mais ligado à pop de guitarras. Os delfins quiseram sempre ser uma banda pop e talvez por isso tenham ousado participar no evento mais popular da música em Portugal, que era o Festival da Canção. Naquele ano, a RTP, não sei se depois se arrependeu ou não, mas resolveu tornar o regulamento um bocadinho mais aberto e convidou as editoras. Convidou que a editora apresentara o seu artista e a sua canção quisesse. Ou seja, não havia censura, nem houve. Portanto, que a editora apresentava o que quisesse. E convidou uma recém-editora chamada Fundação Atlântica para estar interessados. Claro que o Pedro foi lá, lembro-me, ia lá o nosso saldo em saias e nós dizemos, estás maluco, nem pensar nisso, o general da canção está morto e enterrado, não queremos fazer parte disso. Mas o Pedro disse, mas oiçam, aquilo tem 3 milhões de pessoas a ver, pode ser uma maneira de vocês aparecerem e dizerem, pá, o outro lá diz isto, há outra música pop mais ligeira que não tem a ver com o nacionalcancionismo. E foi um bocadinho com essa atitude guerrilha que nós, ainda miúdos, a final da adolescência, vamos ao festival da canção para ficar, era o nosso lema, ou em primeiro ou em último. Nenhum outro lugar nos interessava. E pronto, ficámos em último. Se calhar a história até teria sido diferente se os Delfins tivessem conquistado o primeiro lugar do festival da canção, mas não foi isso que aconteceu e isso acabou por lhes complicar um bocadinho o futuro. Depois ficámos sem editora. Depois fomos naqueles casos e ficámos sem editora e com uma maquete de 4 temas produzida pelo Carlos Maria Trindade, onde estava a Baía de Cascais, praticamente igual, o resultado final, com essa maquete fomos bater a várias portas e o que nos diziam era, pá, vocês estão queimados, ou houve pessoas que disseram, pá, mudem de nome. A solução é mudar de nome, porque Delfins esquece, nunca mais vão a lado nenhum, portanto aquilo correu mal, pá, ninguém percebeu, vocês estão leixados. Mas nós fomos muito teimosos e tinha acompanhado aquela aventura descroaçante em fazer uma auto-edição do Maxi Single, da Life of E, em que tinham também partido para uma edição independente. E nós achámos, se calhar, era isso que tínhamos que fazer. E foi assim, fomos para Passos de Arcos, para o Danilo Carvalho, 5 dias e 5 noites, basicamente, em que gravámos e misturámos o Libertação. E ficámos com um disco misturado, com uma bobina, para mostrar outra vez às editoras. E aí, curiosamente, houve interesse. Podíamos ter ido para a Poligrama ou para a Valente Carvalho, para a Amí Valente Carvalho. Fomos porque a Valente Carvalho editava mais depressa e nós queríamos editar aquilo o mais depressa possível. faz conquistar o lugar. Um lugar ao sol sempre teu Sei que é um sonho e não pertence a mais ninguém O teu lugar ao sol Há que reconhecer aos delfins a coragem de terem afirmado uma personalidade mais colorida numa época cinzenta da música portuguesa. Eles eram, de facto, diferentes e até podem dizer hoje, a esta distância, que estavam um pouco sozinhos naquela cena musical portuguesa. Daí o nosso álbum de 90 até se chamar Desalinhados. Também era o trocadilho que nos chamaram também os meninos da linha. Mas era um bocadinho essa nossa perceção de não haver em Portugal um movimento pop em que nos pudéssemos nos incluir diretamente. E na altura nós estávamos um bocadinho sozinhos. Eu lembro-me um dos primeiros concertos foi em Santos, em Lisboa, pela mão do Fernando Pera e fomos aterrar num conjunto de bandas como Osurbe, Casino Twist, toda a gente com uma linguagem muito, muito diferente da nossa. E nós chegámos lá de camisinhas às riscas Beach Boys a tocar o nosso pop que gostávamos influenciado, sei lá, por Blue Bells, Orange Juice, coisas mais. mais indie pop na altura que nos influenciavam bastante. A história dos Delfins é também uma história de insistência, de certeza numa visão musical muito particular. Mas o sucesso só chegaria depois da compilação O Caminho da Felicidade onde vinha o tema Só Como Um Rio que arrebentou a uma escala que era quase inédita na música portuguesa. Só Como Rio surgiu-me um bocadinho até influenciado por aquela mão do Tom Petty, Tom Petty na Heartbreak, a modelia do Só Como Rio Eu sempre gostei de ti Uma coisa assim à americana Eu sempre te conheci Nunca pensa e foi aí que começou curiosamente depois escrevi o resto da música e com a particularidade de ter escrito o refrão do Só Como Rio era Bridge tinha outro refrão e foi curiosamente o Fernando como produtor que ouviu aquilo e disse mas espera lá isto aqui é o refrão o refrão que está aqui a seguir já é uma coisa que pode ser uma parte de saída mas já é algo que vem a mais vamos tirar e simplificámos dessa maneira e portanto aquilo ficou com versos ás e refrão que era Bridge e mais nada Eu sempre te procurei Eu nunca te abandonei Nunca pensei que te sentisse só É só como Rio Vive só pra ti Correndo só pra ti Hoje toca música ao Viva Sol e é uma das músicas que eu gosto de tocar mas naquela altura houve uma altura que nos fartámos completamente da música porque isso acontece quando as rádios tocam aquilo não sei quantas vezes por dia tu entras num restaurante tu estás a tocar vais a um centro comercial que estás a tocar às vezes vais a um sítio e as pessoas querem ser simpáticas e põem aquilo a tocar e acho que lá está por ser uma música tão simples e tão orulhuda acabou por nos fartar e afastámos um bocadinho dela A ideia dos supergrupos nunca tinha sido muito explorada na música portuguesa até à chegada dos Resistência um verdadeiro coletivo onde se juntava gente vinda dos Trovantes dos Chutes e Pontapés dos Delfins dos Heróis do Mar em prol da defesa da música portuguesa e de uma forma que tocou fundo na altura na alma dos portugueses despindo a eletricidade do rock e assumindo a força das guitarras acústicas como a sua principal virtude Resistência foi uma das situações mais curiosas que eu tive na minha vida e é um case study para o mundo todo não é só para Portugal Resistência na realidade nasceu do diálogo que não foi planeado de um conjunto de circunstâncias do mais simples possíveis que fizeram com que aquela ideia surgisse Os Delfins tinham fechado a tornei desalinhados no Cluseu do Porto e no Carlos Lopes e tinham feito um acordo com um estúdio em Lisboa para a gravação do concerto nós queríamos ter o primeiro disco ao vivo e então fizemos esse acordo gravámos o concerto mas entretanto no fim desse verão há uma cisão na banda o Rui Fadigas sai da banda abandona a banda o Jorge Quadros passado um mês e ainda faz mais um concerto connosco ou dois sai da banda também ficamos sem secção rítmica que era uma secção rítmica emblemática na altura e o que nós pensámos foi eu não quero fazer um disco ao vivo de uma banda que já não é a mesma não faz sentido não sei se a banda acabasse mas como a banda iria continuar entra nessa altura o Emanuel Ramalho para a bateria e o Pedro Ares para o baixo nós arrumámos essa ideia ficávamos ali com duas semanas de estúdio que tinha sido oferecido nessa troca de sponsoring da Tornei Desalinhados e ficámos com duas semanas olha aproveita-se para fazer outra coisa para pensar nisso entretanto havia um partido político que queria os Delfins para tocar no espetáculo de encerramento no Rocio isto no princípio de Outubro mas já não tem dinheiro já tinha gasto o dinheiro todo e então foi o nosso empresário o Tó Cunha que sugeriu assim vindo do nada só se for lá o Miguel e o Fernando com umas guitarras olha pode até reagir se calhar vai o Pedro Ares que agora está a tocar nos Delfins e vai arranja-se mais uma pessoa depois pensámos no Tim para vão lá os quatro e tocam quatro músicas em acústio e foi o que fizemos vendemos esse espetáculo a partido político tínhamos o recio completamente cheio tocámos num palco estranhíssimo que era tipo a meio da Torre de Peá uma altitude para quem tivesse vertigens seria complicado e tocámos o Nasco Selvagem Não Sou o Único e o Fado dos Heróis do Mar e mais uma já nem me lembro e aquilo foi um êxito foi um êxito e o Tocunha disse vocês têm aquelas duas semanas do estúdio porque é que não vão para lá para a semana e tentam fazer versões acústicas assim dos temas como fizeram nesse espetáculo do recio então olha pode ser uma coisa engraçada pode ser giro aquilo resultou tão bem e foi assim foi assim fomos para lá duas semanas fazer maquetes os quatro aquilo começou a perceber-se que poderia ser uma coisa a sério e foi aí que decidimos temos para já convidar um gajo que toque bem guitarra clássica que seja um solista e depois se calhar convidar outras pessoas e foi assim criamos um estreante para não ser só vedetas entre aspas pensámos no puto Olavo Bilac que estava a começar com um grupo em que as gás chamadas Santos e Pecadores que já tínhamos visto tocar ali no festival na Bahia e foi assim e depois estivemos lá mais duas semanas chegou o baterista no fim que é uma coisa extraordinária que o baterista foi o último a gravar do disco aquilo estava tudo com o computador e o gajo foi o último a gravar realmente só um baterista extraordinário como o Alexandre Frazão é que conseguiu chegar lá e fazer takes por cima das malhas e dos riffs de guitarra e das vozes e ficar uma coisa fantástica e passado mais duas semanas tínhamos um disco pronto convidámos uma pessoa de uma editora que ficou o que é isto isto é uma loucura quero isto obviamente Tocunha telefonou-me eu fui ouvir e na mesma noite em que fui ouvir aquilo saí ouvi uma hora no estúdio e disse compro e o preço não era barato eu não vou aqui falar não me seria deselegante mas era uma parada alta e eu disse não fico chaco este projeto é meu no dia seguinte claro que tive que tive que ouvir o David que pegou no telefone e que me disse cuidado porque disse vamos ter que discutir porque eu tenho aqui tens aí artistas neste grupo que são meus e eu não vou autorizá-los a gravar este projeto havia duas soluções obviamente era dizer ok David diz lá os teus músicos que se saltem fora que o projeto a base do projeto eu tenho aqui e portanto tenho o contrato assinado vou substituir os teus músicos por outros e segue e segue a banda optamos por uma solução que foi muito mais inteligente decidimos que o primeiro álbum era meu o segundo era dele o terceiro era meu o quarto era dele fechamos um contrato para quatro álbuns com a banda Palavras ao Vento foi meu o segundo álbum foi do David o terceiro ainda aconteceu o quarto não chegou a acontecer porque não chegou lá mas na realidade e tínhamos sempre uma perspectiva de dividir lucros ou seja pegávamos os lucros pegamos os lucros do primeiro álbum partimos rachamos ao meio e foi 50% para cada lado e depois quando a EMI lançou fizemos a mesma coisa rachamos os lucros e dividimos penso que não me lembro de nenhuma outra experiência nem em Portugal nem em lado nenhum em que se tenha passado uma coisa semelhante Enquanto esperava no fundo da rua me sobe em ti e em que sorte era a tua quero-te tanto quero-te tanto o sucesso da resistência o sucesso da resistência o sucesso de bandas como os Delfins como o GNR acabava por traduzir um momento muito especial na música portuguesa e nos anos 90 as grandes vendas os grandes gestos editoriais e isso acabou por culminar no evento que foi o Portugal ao vivo em 1993 foi a afirmação foi quase o concluir desse primeiro ciclo do rock português que foi até o início dos anos 90 mete-se 30 mil pessoas ali dentro só para ouvir música portuguesa com ganda pal ganda PA vídeo para mim é das impressões que eu ainda hoje tenho mais marcadas é subir ao palco começar um concerto e quando tenho oportunidade de olhar para o público para ver um estádio cheio até o último anel isto era uma coisa sem precedentes lembro perfeitamente de sentir-me assim tipo um centímetro de gente porque as pessoas que estavam à nossa frente eram um mar de gente e pessoas que queriam ver-te porque as pessoas queriam ver sitiados queriam ver as duas bandas todas é óbvio mas estavam lá para ver também sitiados e notava-se isso as pessoas sabiam as letras todas sitiados foi um momento histórico nas nossas vidas o Portugal ao vivo deu-nos uma ascensão muito grande não só porque tocámos ao final da tarde e principalmente trazemos tripas a fazer no integral em cima do palco então conseguimos ser as primeiras páginas dos jornais todos e aí acho que os chutes e pontapés recuperaram muito a carreira não só pela parte da música mas também por esse impacto muito mediático que teve temos contratado as tripas para cima do palco ideia do calo é claro que não se pode falar do Portugal ao vivo sem falar nas bandas que nele participaram mas talvez a grande estrela desse evento tenha sido curiosamente o público todos aqueles milhares de pessoas que esgotaram o estádio de Alvalade estavam ali para celebrar a música portuguesa começámos a achar isto está a crescer isto vai acontecer isto passado seja feito homenagem a todos aqueles que começaram desde o fim dos anos 50 e anos 60 começaram a tentar dotar o país de uma de uma linguagem musical mais contemporânea e que não envergonha ninguém e que não seja só o fado e que seja música que se possa ser compreendida por um tipo que está em Brooklyn ou em Berlim ou em Ré Xavi ou em São Paulo sem dúvida que o arranque dos anos 90 representou finalmente a chegada da música portuguesa da arte elétrica portuguesa à idade adulta à idade mais séria foi nessa época que se conquistaram todos os grandes triunfos não é? os estádios os grandes discos as grandes vendas portanto foi nessa época que a música portuguesa finalmente atingiu a idade adulta havia o senhor Amaral ele era um motorista que ele conduzia só que ele não sabia ler inclusive ele também foi um motorista dos delfins e houve uma vez que estávamos todos em leiria tocámos em leiria estávamos todos muito cansados punhamos de uma série de espetáculos e atrassemos todos na carrinha e há um de nós que acorda e ao acordar repara numa placa que diz leiria centro começámos a acordar começámos todos a ver tipo mas o senhor Amaral nós ainda estamos em leiria e então o que é que se passou é que o senhor Amaral a placa que dizia leiria é muito semelhante à que diz Lisboa portanto ele via precisamente as letras e então ele não estava a conseguir sair da cidade e foi aí que a gente percebeu foi aí que nós percebemos realmente que a gente percebeu que a gente percebeu A CIDADE NO BRASIL